Muito bem, a Câmara de Conciliação Agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária registrou 11 invasões de fazendas no país em 2021. Em 2019, foram sete e no ano passado apenas seis. Trata-se dos menores números de invasões feitas pelos movimentos sociais no Brasil desde 1995, quando o INCRA começou a registrar as estatísticas. Nos dois mandatos de Fernando Henrique, o Sem Terra invadiram 2.442 fazendas. Já nos oito anos do governo Lula, foram 1.968 invasões. Na gestão de Dilma Rousseff, os números caíram para 969 invasões. Os dados computados em três anos de mandato de Bolsonaro, 24 até agora, são inferiores até os verificados no governo Temer, que durou de agosto de 2016 a dezembro de 2018. Eu passo esse tema para você, Augusto Nunes. Esse é um dos efeitos mais saudáveis da posse do Jair Bolsonaro. O próprio João Pedro Stedley confessou que eles não faziam mais invasões por medo. medo, medo, porque a justiça passou a agir, a invasão da propriedade alheia passou a ser tratada como uma cláusula pétrea da Constituição que não pode ser violada, e os movimentos sociais que só fazem isso recuaram. Com o Lula candidato, eles já estão tentando botar as asas de fora. Agora, com o Bolsonaro isso não acontece. E só acontecem essas outras invasões porque os íncras da vida, os ibamas, continuam aparelhados. E os funcionários facilitam essas invasões. O governo federal não. Começou a aplicar a lei e eles fugiram da raia. Foi isso que aconteceu. Trinta minutos para você, Zé Maria. Marcelo, no governo Fernando Henrique, invadiram, inclusive, a fazenda do presidente da república. Uma fazenda que tinha toda a ocupação, que era produtiva e tudo, em Buritis, de Minas. E usaram as roupas pessoais da família do presidente, tomaram os vinhos da adega do presidente da república. E ficou por isso mesmo. Eu fui a Buritis fazendo cobertura pela Jovem Pan. E houve também uma histórica indústria de invasão. Quem queria vender uma fazenda, convidavam-se em terra, eles invadiam e vendiam para o Inca, vendiam caro. E aí